Um documento aponta que o desmatamento da floresta amazônica coloca em risco bilhões de dólares por ano. O repórter Vitor Moraes tem mais informações. O relatório divulgado pelo Banco Mundial estimou que o desmatamento na floresta amazônica coloca em risco mais de 317 bilhões de dólares por ano. Enquanto isso, o valor da exploração da floresta geraria um lucro entre 43 e 98 bilhões de dólares por ano. O documento aponta que o desmatamento está atrelado a atividades como pecuária, ampliação da fronteira agrícola e também mineração. Carlos Bucuri, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, destaca a urgente aplicação de leis para proteger as florestas naturais brasileiras. Então é preciso que o combate seja feito de forma mais efetiva com a presença da fiscalização. Você tem censureamento remoto, isso é muito importante, mas é preciso também que a fiscalização chegue no local do crime antes que ele ocorra. Então esse sistema eficiente de fiscalização é o que nós não temos hoje. É preciso que isso esteja implementado. Quando era vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, lá em 2007, Otaviano Canuto recebeu a visita do renomado e famoso cientista ambiental norte-americano, Thomas Levjoy, que naquela época dava mais ou menos de 20% a 25% do território amazônico desmatado. Esse patamar subiu, no ano passado, para 26%, de acordo com a rede amazônica socioambiental georreferenciada. Esse regime pluviométrico gerado pela Amazônia, ele é fundamental para a agricultura brasileira. Se nós perdermos esse regime de chuvas, esquece a agricultura brasileira, tá? Esquece essa qualidade da agricultura brasileira, que é uma das poucas forças que nós temos. Então, o Thomas Levjoy procurou, e o Carlos Nobre tem também insistido muito nisso, de que ou a gente cuida da Amazônia, ou a gente evita os desmatamentos, e até o Carlos Nobre tem falado frequentemente, talvez, em reflorestamento de algumas áreas, ou a gente dá um tiro no pé do país, a gente mata o país, entendeu? Então, essa é a loucura, a estupidez de deixar o desmatamento ocorrer no ritmo como vem ocorrendo nos últimos anos. Em março desse ano, segundo o sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia Legal teve 356 quilômetros quadrados de áreas sob alerta de desmatamento. O número foi o terceiro maior para o mês, desde o começo da série histórica, em 2016. O Amazonas foi o estado que mais desmatou, com 127 quilômetros quadrados. O Pará vem em seguida, com 83 quilômetros quadrados, e em terceiro, o Mato Grosso, com 80 quilômetros quadrados.